Opa. Roger, a gente tem que conversar. Tem que? Tem que. É só um instantinho então, tá? Doutora Vera! Tudo bem? Você é a doutora Vera, minha analista. Opa, tudo bom? Eu trouxe ela aqui porque sempre que eu tô lá com ela no consultório dela, ela sempre me convence de que eu tô certo. Mas daí eu venho aqui, falo com você e você me convence de que eu não tô certo. Daí eu trouxe ela aqui porque eu acho que ela vai saber te convencer de que na verdade eu tô certo. Tu não sabe nem se defender sozinho? Será que ele precisaria se defender se você parasse de atacá-lo? Uou! Gente, eu só ataco porque ele faz tudo errado. Você por acaso é professora pra ensinar o que é certo e o que é errado? Toma! Ele me traiu com a minha melhor amiga. Será que não foi você que traiu primeiro invadindo a conta de e-mail dele? Iau! Vem cá, o que você tá fazendo aqui em casa, hein? Tenho certeza que isso é errado do ponto de vista profissional. Bom, então voltamos agora aos conceitos de certo e errado. Será que você não consegue ficar um minuto sem julgar a vida alheia? Quanto é a sua hora? 250. Você aceita cheque? Aceito. Oi? Desculpa. Não, não, não. Você não pode fazer isso comigo. Será que não tá na hora de você descer desse pedestal de dono da verdade? Você é minha analista. Ah, agora chegamos num ponto muito importante aqui da nossa consulta que é a questão do minha analista. Será que essa sua necessidade de me ter por inteiro não é pra suprir uma falta de afeto vindo da sua mãe? Chupa! Não, para. Gente... Oi, doutor Geraldo, eu preciso de um reforço. Seu cliente está obcecado com a falta da mãe enquanto ele não sair dessa relação edipiana, não tem como resolver o casamento dele. Ele projeta a mãe na mulher e age como um bebê à procura de limites. Querida, eu vou rebater esse seu Freud com uma leitura pós-estruturalista do antiédipo de Deleuze. Nitidamente, a senhora, senhorita, tá tentando aqui impor um conceito de desejo. Isso é tão... o quê? 2003? É, e đến 다음 video. Te慈ando. Três. Te慎ar.